Olá, eu sou Rafael Mesquita, coordenador do FNDC no Ceará e secretário-geral do Sindicato de Jornalistas. Convido a todos para nos dias 10 e 11 de outubro estarem conosco no WebFo 2015. Uma oportunidade para a gente discutir a democratização das comunicações no Brasil e ao mesmo tempo trazer um debate rico de como a internet pode ajudar a abrir mais espaços de canais de participação e a gente reacessar de fato o direito à comunicação, que é a nossa luta mais urgente. Legal.